Oi, eu sou a Maju e eu tenho um convite especial a você. Nesse sábado dia 30 ao meio dia e meia, o Papa Francisco rezará um terço pelo fim da pandemia. Você poderá acompanhar a retransmissão por meio do nosso canal no YouTube. Eu fico esperando você e o Papa Francisco fica esperando as suas orações. E essa semana o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro visitou o nosso Santuário Sagrada Família. Ele percorreu as ruas da cidade e passou aqui pela parte da manhã. E nesse domingo é celebrado Pentecostes. Eu convido você especialmente a comparecer à missa presencial, sempre lembrando se não for do grupo de risco ou acima de 60 anos. Para participar da Santa Missa, você pode retirar o seu convite por meio do nosso site www.santuariosagradafamilia.com.br ou por meio do nosso aplicativo, Santuário Sagrada Família, disponível para androide. E para o Santuário Sagrada Família, saúde é sagrada. Dessa forma, nós temos o Centro Médico Sagrada Família, que atende mais de 20 especialidades. Clínico geral, odontologia, ginecologia, entre outros. Para agendar o seu horário, você pode ligar 3434-5424. E para você que está acompanhando as nossas transmissões ao vivo pelas nossas redes sociais, do lado esquerdo do seu visor vai aparecer um número. Esse número é o número do próprio padre que está celebrando a Santa Missa. Dessa forma, você pode mandar as suas intenções e os seus pedidos que ele mesmo te responderá. Além disso, do lado direito aparecerá um QR Code. Você poderá apontar a câmera do seu celular e fazer a sua oferta. E esse foi o Santuário News de hoje. Vejo você nos próximos vídeos. Vencer Santuário, vencer Sagrada Família, a extensão da sua casa.